Na Vila do Ouro Nessas horas bancava o patife Com cara de tango e andar de polero Pegou a mulata e disse tequeiro Um beijo explodiu sobre a tela e a flita Maria lhe deu todo o seu coração Mas disse cuidado porque nesta flita Maria bonita é de lampião E o meu virgulino, ciumento que é Nunca deixou de pé quem olhasse pra mim Teu caixão tá aberto, o defunto tá perto No beijo da gata encontraste teu fim Ouviu-se o tropéu do cangaço na serra Tremeu a morengueira, tremeu toda a terra Pra mais de cinquenta, o moreira sozinho Olhando a mulata sair de fininho Crianças corriam gritando Mamãe! E as velhas fugiam pro alto da igreja O padre vencia, o sino batia Enquanto o moreira atira e rasteja Bandidos caíam nas poças de sangue Exangue moreira, disparou o canhão Pegou um virgulino e de faca na mão Cortou a cabeça do ex-capitão Maria bonita, mandou-se do norte Deu sorte na vida, bonito e bacana Casou-se de araque e pôde de chique Abriu uma bodice em Copacabana Banabana, 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 banabana Banabana, 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 banabana Doutor juiz, eu lhe peço o meu desquite, olha e não evite a nossa separação A criatura que se encontra ao meu lado, há muito bem me tratando com desconsideração A culpa toda não lhe cabe com certeza, é de uso de tranqueza, querendo reconhecer Seja verdade que me caiba uma parcela, mas a maior culpa é dela, como todos podem ver Se chega em casa, não me traz o meu pijama, nem sacode o pôr da cama, sabendo que vou deitar Só me recebe com quatro pedras na mão, e se enche de razão, noite toda a reclamar Escuta meu camarada, atenção que o break é meu, escuta benzinho, mas essa axilose Vê se você se manca, toma um banhinho, não tem água no seu apartamento? Por isso mesmo é que marquei a audiência, e peço a vossa excelência, no meu caso resolver Felicidade quando morrem dos casais, o melhor que a gente faz é o desquite recorrer Não sendo assim não pode ser, porque é ou não é? O que é viver assim com uma criatura que a gente não dá fé? É ou não é? Palma pra eles que eles merecem Obrigado, obrigado Antigamente quando ela crescia, qualquer dia fome embora Eu ficava triste pensando na hora, que ela resolvesse viajar de vez, ver minha estupidez Mas hoje vejo que ela só marcada, tudo foi tão diferente A nega se mandou e eu vivo contente, ela anda arrepentida de tudo que fez Eu vou estar no fim do mês, a doida mulata, você por aqui só vai dar confusão Tá sobrando uma brocha no meu barracão Esqueça de mim, nosso amor já morreu Oh, você me olhou Se mandou, agora quer voltar Eu vou rir, vendo você chorar E reconhecer que o malandro sou eu Antigamente quando ela crescia, qualquer dia fome embora Eu ficava triste pensando na hora, que ela resolvesse viajar de vez, ver minha estupidez Mas hoje vejo que ela só marcada, tudo foi tão diferente A nega se mandou e eu vivo contente, ela anda arrepentida de tudo que fez Eu vou estar no fim do mês, a doida mulata, você por aqui só vai dar confusão Tá sobrando uma brocha no meu barracão Esqueça de mim, nosso amor já morreu Oh, você me olhou Se mandou, agora quer voltar Eu vou rir, vendo você chorar E reconhecer que o malandro sou eu Ei, meu bebe Ei, meu bebo Ey, meu bebe Ei, meu bebo Ganhei na anoteca, fiz os treze pontos Um milhão e meio, foi o que me tomou Imediatamente fui ao aeroporto Conhecer qual o país que eu vou Avistei um PM, fui me aproximando Pelo título cujo fui bem atendido Perguntei a ele, por gentileza, onde é que fica o guichê? Que vende passagem para os Estados Unidos Conheci Califórnia, Hollywood e New York Com chapéu de alba curta e blusão estampado Prossegui viagem para conhecer Chicago Assim que pintei, fui logo encarnado Me deram uma geral e voz de prisão Eu que manjo inglês, saquei a conversação Ouvi um raio dizer para o outro Média estipilanta dentro do camurão Aí eu digo, né, não é, mas prende esteia Uau, o que você quer? Não, eu sou um turista brasileiro De Copacabana Beach Não, eu tenho que ir, meu amigo Desculpe-me Eu não tenho tempo para você esta noite Boa noite, meu amigo 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 Senti os meus velhos amigos também ao meu lado E as lindas mulheres vestidas como antigamente Faziam então reviver meus amores ardentes Ao som do seu tio melodia, meu som do bailava Naquele momento com teto sorrir eu chorava Senhor, meu divino arquiteto, as coisas bonitas sem fim Por que não devolve de novo esta lava pra mim? Ao som do seu tio melodia, meu sonho bailava Naquele momento com teto sorrindo eu chorava Senhor, meu divino arquiteto, as coisas bonitas sem fim Por que não devolve de novo esta lava pra mim? Livre de bombeiro! É um samba bonito, quem souber no fim faz cor conosco É um samba da Bahia, uma ressurreição Foi gravado em 1835 e eu volto a regravar Bahia, quem pintou sua aquarela? Sol de farofa amarela? Bata, pai, canjeirei, ai, 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 não viu você Não viu, foi pena não ver Não viu sua cidade iluminada Veira, gocete e calçada Nem subiu a conceição Seus lindos coqueirais Que cada palma Me falou mais alta A alma me prendeu meu coração Não quero dar exemplos ao contemplo A verdade não mindo Falo somente o que sinto E não sou baiano Não quero dar exemplos ao contemplo A verdade não mindo Falo somente o que sinto E não sou baiano, não Cantei também no jandaia E fui contrito ao ouvir Fui a conceição da praia Fiz uma prece por mim Também da cidade alta No meu peito ainda guardo a recordação Oh, 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 oh E não sou baiano, não 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 Doutor Feliciano, veja a minha pressão Meu coração agora deu pra disparar Achou que estou com 30 por 18 Fazer biscoito agora vai ser de amargar Doutor, mete aí o tetoscópio aqui em cima do meu coração Bem, com o estado doutor, dá um jeito, eu não posso fechar no momento Ainda tem muito o que fazer Toda mulher que eu vejo não tem jeito Sinto no peito um troço me apertar Hemograma, eletrocardiograma Radiografia não deu nada pra espantar Mas o doutor disse que só transplante Ou num instante eu fecho o paletó Vamos mudar a cara de puleiro O corpo inteiro no transplante só Você, menino, está cheio de coco Pericocopo é mato no seu peito Essa dorzinha no seu romoplata É de mulata, já não tem mais jeito Doutor, peraí, doutor, assim, o seu amigo meu Doutor, faça isso O que é que a dona Marezinha vai dizer? Eu já estou, já atingi a compulsória O senhor fica dizendo que é de mulata, que não tem mais jeito É complicado Não faça isso, doutor, não merece Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha negra Isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou a negra quase crua No meio da rua A negra quase te virou pressunto Eu não gostei daquele assunto Hoje bem resolvido Vou lhe mandar para a cidade De pé junto Vou lhe tornar em um difunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Tem trabalho, a polícia Pra cachorro Vem até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me exague consigo Hoje venho animado A lhe deixar todo o contato Vou dar de um castigo Pento-lhe o aço no abdômen Tira o solo do seu umbigo Aí, me tira o aço Quando ele ia caindo Ele disse Moregueira, você me feriu Eu então disse-lhe É claro Você me desrespeitou Mexeu com a minha negra Você sabe que em casa de vagabundo Malandro não faz emprego Não é que você vem com chave capo Está armado Querem ver gordura Que a banha está cara Aí me tinha moraduana E tirei a perrujeira Sou de Pernambuco Uma cidade que cresce dia a dia Uma beleza maravilhosa E aí Tirei a perrujeira Peguei o pavulho Pelo abdômen do odeno Vizico a bilhar E fez-lhe uma dobagem Ele caiu Vum Todo ensanguentado E as senhoritas e senhoras Como sempre nervosas Meu Deus Esse homem morre, moço Coitado Olha aí, está se esboindo em sangue Então vem aquela baba de quiabo Minha senhora Daí um olho acancorado Penicilina Esteptomicina Crebiose Hidracida Vacina Sabem Mas o malandro já estava frio Para o malandro que é malandro Não denuncia o outro Espera pra tirar a forra Então diz o malandro Vocês não se abobrem Que o homem dessa vez não vai morrer Se ele voltado ao cavaleiro Vocês botem em terra Nesse sangue não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira A justa já vem E vocês digam que eu estou me afrontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Madeira Se desculpando Vai o malandro apaixonado Que acabou se suicidando Para a imprensa Eu e os meus colegas Pedimos a vocês A gentileza de uma sábado de palma Você já foi lá em casa Então deve se lembrar Que na sala da frente Havia um lindo sofá Encontrei Dona Alice Com o primo Maurício Coloque de amor Quando me viram Ficaram sem jeito Mudaram de cor No dia seguinte Só para me vingar Chamei um amigo Do peito que eu tinha E lhe dei o sofá Então Dora Alice Só faltou me bater Eu dei o sofá No dia seguinte No dia seguinte O peito que eu tinha E lhe dei o sofá Então Dora Alice Despeito da vida Ele saiu de braços Com o primo Maurício Quem é quem? Eu hein Nunca me enganou Eu quando vejo o rapaz Da sua vida Da sua vida Estendendo a mão Ele não tenho compaixão Porque não me concordo Ver um homem de talento Não querer trabalhar Sempre no velho Tô mais duro do que beira de sino Vê se tu me arranja uma nota aí Pra pegar um prato feito É um PF Um aparelho do Brasil Eu também já passei por homem Já sofri Não morrer Estou aqui de missão E ninguém vai dizer que não Eu já andei atrapalhado Eu já andei afanado Mas nunca vi de custão Acho que estou com a razão Eu enfrentei uma marreta De grupo Meu camarada Sou otário Na pedreira São Diogo Lembrando o pé da boliça Passando a pomba e a linguiça Dormia no caso do porto No meio da sacaria Onde o rato dormia Onde ventava e chovia Quando o dia amanhecia Vinha o chefe da limpeza Jogando água fria Vejam só como eu saía Sem café e sem cigarro Sem saber pra onde ia Sem tuxtão e sem vintém Mas nunca pedia ninguém Cortei asfalto na linha Fui vendedor de galinha Carreguei cesto na feira Eu fui garçom de gafieira Comia numa tendinha Que só fritava um sardinha Com azeite de lamparina Eu só cheirava gasolina Fui peixeiro, carvoeiro Fui tandeiro Fui bicheiro Apanhei como ladrão Mas não mudei de opinião E como sou caprichoso Hoje me sinto outro homem Até já mudei meu nome Pois já me disseram Até que eu virava lobisomem Adeus, chegou a hora da forte Adeus, chegou a hora da forte Adeus, chegou a hora da forte Deixa que eu olhe mais uma vez Os olhos teus Su, quem disse amar por toda a vida Minha querida, eu vou partir Adeus, deixo contigo Todo meu coração Levo comigo Meu querido violão E quando a saudade vier de mantinho Me falar do nosso amor Pego no meu peito E vou curtir a minha dor Adeus Adeus, chegou a hora da forte Deixa que eu olhe mais uma vez Os olhos teus Juro que eu quis te amar por toda a vida Minha querida, eu vou partir Adeus Deixo contigo Todo meu coração Levo comigo Meu querido violão E quando a saudade vier de mantinho Me falar do nosso amor Pego no meu peito E vou curtir a minha dor Adeus Adeus, chegou a hora da forte Deixa que eu olhe mais uma vez Os olhos teus Juro que eu quis te amar por toda a vida Minha querida, eu vou partir 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 Aquele retrato linto E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Aquele retrato lindo E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Aquele retrato lindo E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor E eu insone louco de saudade Meu sofrimento não tem fim E aquele retrato lindo Sempre sorrindo Parece zombar de mim Aquele retrato lindo E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Aquele retrato lindo E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Me insone louco de saudade E eu insone louco de saudade Meu sofrimento não tem fim E aquele retrato lindo Sempre sorrindo Parece zombar de mim Aquele retrato lindo E você me presenteou E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Aquele retrato lindo E você me presenteou Eu sei que tirou o sorriso Tô falando da minha dor Em plorar, taladeu Mesmo assim, a verde não vou atendido Eu amei, taladeu Que beleza Oh, vou nos porra, repetir Em plorar, taladeu Mesmo assim, a verde não vou atendido Eu amei, taladeu Abre a janela, formosa mulher E vem dizer adeus a quem me adora Apesar de te amar como sempre a Deus Na hora da roça e a dole fora Abre a janela, formosa mulher E vem dizer adeus a quem me adora Apesar de te amar como sempre a Deus Na hora da roça e a dole fora Até amanhã, se Deus quiser Se não toquei, eu volto pra te ver, oh mulher E se vamos mais cantar qualquer Vamos por hoje Aguenta a mão aí, aguenta a mão aí Até amanhã Conjunto nosso samba, maravilhoso conjunto Esse sucesso que eu fiz Já estou dizendo o nosso samba, maravilhoso Que beleza Apesar de te amar como sempre a Deus Até amanhã, se Deus quiser Se não toquei, eu volto pra te ver, oh mulher E se vamos mais cantar qualquer Apesar de te amar como sempre a Deus O que deve tanto a se rapar E pra já é demais O que deve tanto a se rapar E pra já é demais O que deve tanto a se rapar 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 Obrigado.